Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Amoraz, bem-vindo ao meu canal e hoje, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, é o dia que eu vou mostrar pra vocês algumas malas, né? Nossas malas que compramos lá na Ross, tô aqui no meu quarto, tá uma bagunça galera, vocês não tem ideia, vocês não tem noção, faltam 12 dias para irmos pro Brasa, eita ferro! Seguinte, a correria tá muito grande, que a gente tá se virando em trabalhar pra juntar mais uma graninha pra mandar pro Brasil, enfim, correria é muito grande, não tivemos tempo de mostrar lá na Ross o preço das malas, mas eu vou mostrar pra vocês as malas que compramos e os preços que gastamos, porque as etiquetas em algumas, pelo menos em algumas delas, mantive da Ross, ok? E vou mostrar a nossa arrumação, o que a gente vai levar, o que não vai, se vai dar excesso, se não vai, quantos quilos, e é isso aí, vocês estão aí conosco, então aproveite e não esqueça de dar aquele seu joinha, inscrever no nosso canal, ativar os sininho da notificação, porque eu vou mostrar absolutamente tudo, ainda quero ver se eu consigo ir num parque, no SeaWorld, mais uma vez, pra fazer aquela despedida, também foi lançada na montanha russa lá, e eu ainda não fui, vou mostrar pra vocês, vou mostrar também, vou filmar o dia da viagem até chegar lá no Brasil, são mais ou menos aí oito horas de viagem, voo direto, que eu consegui, bom demais, vou falar isso em outro vídeo, e é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo, ó galera, aqui eu já estou esvaziando os closets, ainda tem um kimono aqui, casaco, tem algumas peças aqui, mas olha a zona que tá nosso quarto, uau, ó, tem algumas malas aqui, ó, essa mala aqui, já tá cheia, essa mala é da Nine West, muito boa, muito bonita, ó, essa aqui é a mala que a minha esposa comprou, ó, vê se ainda tem preço, tem, ela é um tamanho muito maior do que a normal, ó, essa aqui é de mão, de despacho, essa também de despacho, mas olha o tamanho dela, ela comprou na Ross, ó, R$ 59,99 na Ross, ela é muito bonita, de rodinha, essa aqui é de mão, de mão, mão, essa aqui já tá fechada, abrimos aqui o extensor, ela é boa, material duro aqui, por ser esse material, é mais cara que essa aqui, ó, pagamos R$ 64,99, não vou abrir essa mala, que minha esposa já preparou aqui, já tá cheia, essa é a minha mala de mão, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá vazia, mala de mão da minha esposa tá vazia, e essa é a minha, ó, guardando algumas camisas aqui, que eu aproveitei pra expandir o estoque, já que eu tenho pro brasa, né, roupa lá é caro, então tô aproveitando pra levar muita coisa pra lá, pra não precisar comprar lá, aqui tem algum blazer, ó, calça, ó, blazer, calça, essa calça, meio xadrez, né, calça jeans branca, bermuda, jeans, essa bermuda aqui, galera, custou R$ 4,99, ó, da onde é, R$ 4,99 na loja da Calvin, essa aqui é a camisa que eu, minha mãe trouxe do Brasil pra mim, tem essa jeans da Tommy, vou tacar os calça jeans, e aqui os sapatos, olha só, tem esse boné, sapato social já tinha, deixa abrir aqui, né, fica mais fácil, eita, com uma mão não dá, né, aí galera, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, esse aqui eu já tinha, já havia comprado, ó, já tá usado, esse aqui é um sapatênis da Tommy, né, não lembro quanto eu paguei nele, esse aqui eu também já tinha, Nike, comprei no Outlet, lá da Nike, esse aqui eu lembro quanto que eu paguei, esse aqui eu paguei, paguei caro, paguei, acho que R$ 70,00, ó, tá usado também, chinela aqui da Under Arm, nova, outra chinela, aqui é o seguinte, chinela da Under Arm, você compra uma, e a segunda sai pela metade do preço, aí, isso aqui nós estamos levando pro meu pai, essa chuteira que eu já tinha, a gente jogou muita bola aqui, ó, o travo dela, a gente jogou em um campão gramado, o seu site, o seu site daqui são tipo grama mesmo, gramadão, e aí dá pra jogar com essas travas, muito confortável, a chuteira da Nike, esse aqui eu ganhei de aniversário do meu irmão, Mercurial, e já tá usado aí, esse aqui eu mostrei pra vocês, comprei junto, esse tênis aqui eu comprei pra levar pro Brasil, pra usar da Vans, ó, esse tênis aqui, eu paguei, caramba, não lembro, acho que eu paguei, galera, 30 dólares, se eu não me engano, essa bota eu também comprei na Vans, ou na Ross, ó só, bota filé, paguei 26 dólares, olha só, e ainda tem mais alguns, que eu vou guardar, eu não sei onde tá meu outro Adidas, comprei algumas coisas na Adidas, ontem, ó, esse aqui é novo, comprei, olha só que modelo bonito, galera, sabe quanto que eu paguei nesse tênis aqui da Adidas, olha só, 36 dólares já com os techs, já com as taxas, barato, né, aproveitei e comprei essa bermuda também, por 17 dólares, olha só, olha só, o preço dela era 35, passou pra 29,99, só que lá tava com 40, se eu não me engano, 40% de desconto, saiu, saiu, paguei 17 nessa bermuda, e comprei esse cinto também, olha, lá da Polo, vem dois, dois cintos, um marrom e um preto, um couro, ó, tem aqui o símbolo aqui, ó, Beverly Hills, Polo Club, na preta também, ó, Beverly Hills, Polo Club, os dois cintos, olha quanto que eu paguei, 7,99, barato, né, então é isso, galera, arrumar aqui um pouco aqui, ver o que que eu levo, ainda tem aqui pra botar, guardar essa pasta, tem esses três invicta que eu vou levar, vou levar minha mochila, aqui tem meu laptop, da Mac notebook, e em tese nós temos o direito de levar uma mala de 23kg, pra despachar, uma mala de mão de 10kg, e uma bolsa pessoal, que vai ser a mochila, é, eu acho que vai dar mais, mas, vamos lá. É galera, acho que temos uma formação aqui. Esse mané vai comigo, ó, ficou bom, hein, aqui a gente fecha, aqui ainda posso botar alguma coisa, aqui eu botei os cintos, aqui ainda tenho espaço pra botar, e aqui, ainda vou, ainda vou comprar mais um tênis, ver se acho mais promoção lá no Outlet, pra poder incluir, enquanto isso, gente, vamos fechar a mala. E essa é a mala que eu comprei, galera, ó, as rodinhas. Ela é da Itália, a marca dela, é uma mala muito bonita, por sinal. branca com marrom, e aí está a nossa mala, nossa mala pra despachar. Vamos ver quantos quilos está dando. Eita. Parou de fazer um teste, hein. Vamos ver. Ó. Olha, 55 libras. Show demais. Não podíamos passar de 55 libras, que equivale a 23 quilos. Então, ó. Joinha. Lembrando que eu ainda tenho a mala de mão, galera, ó. Essa mala é da Tomy. Vermelhinho, achei irada essa mala, ó. Aqui é a certificação da Tomy. Tomy Revinger. Ó. Aqui o pegador, tem um Tomy aqui. E ó, design dela. Espetáculo. Vou levar na mão. Vou abrir pra vocês. Virem. Virem. Aqui. Aí, galera. Por dentro. Vem aquele compartimento igual da grande. Aqui ainda vem um, tipo uma necessaire. Presa aqui que eu posso tirar aqui no botão. Ó. E aqui, pra colocar. Ah, o preço dela aqui, ó. Por ser Tomy, né. Diferença, né. Boa não. Olha aí. 54,99. Quase o mesmo preço da grande, hein. Aqui eu ainda vou mexer. Como ainda tenho 12 dias aqui na Flórida, galera. Aqui eu vou botar mais cueca. Olha o tanto de cueca que eu tenho ainda. Ó. Tem muita cueca. Sabe. Muita cueca. Muita meia. Opa. Belezinha aí. Esse aqui é uma R-Soft. Eu não sei se eu consigo levar. Não sei se eu consigo levar. Acho que não. No Brasil tem muita coisa assim que não pode, né. Entrar com arma nem de brinquedo. Ah, ainda tem cueca aqui, ó. Comprei recentemente, ó. Cueca da Tomy. São... Vamos ver se fala aqui. Assim. Quatro pack. Aqui, ó. Quatro pack box. Então são quatro cueca da Tomy. Cueca box. Igual essa aqui da foto. E ela custou quatro cuecas da Tomy. R$19,99 na Ross. Isso aqui ainda tem que abrir. Só comprei. Não vou usar aqui. Como tem muita cueca aqui, ó. Isso aqui eu comprei esse package para levar para... Para o Brasil. Tem que desmanchar. Vou botar as cuecas aqui. Vou botar algumas coisinhas que ainda falta, ó. Pasta de dente. Christ. Ainda tenho que guardar a minha Alexia. Ó. Falou o nome da Alexia. Alexia. Ligue a luz. Tudo bem. Essas lâmpadas também compramos. Da Amazon. Que é da Alexia. Tenho que tirar essas lâmpadas e colocar as originais de volta. Essas lâmpadas vão também junto com a Alexia. Alexia. Desligue a luz. Tudo bem. E é isso. Ainda tenho que mexer. Minha mochila. Meu laptop. Macbook. Com a mão aqui é difícil, viu galera. Muito difícil. Mas olha. Tem aqui um elásticozinho, ó. Essa mochila é irada, galera. Olha aqui. Tá vendo esse cabo aqui, ó. Ela é USB, ó. Pode carregar o selo lá nela. Muito bacaninha essa mochila. Tem aqui os ajustes. Essa parte da frente, ó. Vou botar uma chave. Isso aqui sai e solta. Você abrir a chave. Essa caneta aqui é minha irada. Vou até colocar ela aqui, ó. Opa, não entra. Uma mão é muito ruim. Depois eu ponho. E ela vem com esse cadeado. Cadeado de segredo. Que aí eu fecho aqui. Mas nem precisa. Porque ela vai comigo. E na hora de passar lá no Real X eu tenho que tirar o notebook pra fora. Então é isso, galera. Esse vídeo não fica muito longo. Aqui só faltou, ó. Duas camisas que eu vou levar. Do Orlando City. Uma aqui da Tommy. Meu casaco aqui da Adidas. Que eu vou viajar com ele. Aqui tem a camisa da minha esposa. E o sobretudo da minha esposa. Que ela comprou. Na Tommy. Ó. Sobretudo show. Show de bola, sobretudo. Então é isso, galera. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Vou mostrar aí. No finalzinho desse vídeo. A foto. De quantidade de mala. Que nós temos. Mostrar aqui. Depois as malas tudo juntas. Que eu tô levando algumas. Minha esposa outras. E minha mãe outra. Minha mãe vai com a gente. e é isso, galera. E... E é isso, galera. Obrigado.